Tá certo, vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que está aqui conosco, o presidente Olavo Rebello. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Tudo bom, presidente? Boa tarde, bom recebê-lo. Bom, presidente, antes de mais nada, como é que o senhor tem encarado a insatisfação de muitos prefeitos com a postura do TCE de fazer o bloqueio temporário dessas contas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Nós, em atendimento à solicitação da PPM, nós convocamos uma audiência pública, conforme nossa lei orgânica, e ontem, durante quatro horas seguidas, nós debatemos com representantes da Associação dos Prefeitos, da OAB, da CGU, AGU, Ministério Público Estadual, sindicatos, federações de trabalhadores na educação, toda esta problemática que vem gerando o que ele chama de instabilidade. Os prefeitos argumentam que tem decisões de uma forma e, no dia seguinte, tem outra decisão contradizendo. Então, ontem, nós começamos a debater e não chegamos a uma conclusão, mas avançamos e estamos a aguardar o acordo do Tribunal de Contas da União, que trata também deste tema. E ontem, ouvimos a todos, aos conselheiros e as conselheiras, Ministério Público de Contas, e, com certeza, lá dentro de 20, 30 dias, nós teremos uma posição firmada sobre o assunto. Agora, presidente, o prefeito Edith Teresina, Firmino Filho, questiona, inclusive, com base em citações de decisões do Tribunal de Contas da União, por exemplo, decisões até judiciais que revelariam o seguinte, não cabe o TCE julgar esse tipo de ação por se tratar de recurso federal. Como é que o senhor reage a isso? Bem, o Tribunal de Contas, ele, quando julga as contas dos municípios ou do próprio Estado, os recursos que vêm do SUS, do Fundeb, que é o sucessor do Fundeb, que gerou esse precatório, quando julga, ele tem o direito de julgar e são recursos federais. Então, no nosso entendimento, e de muitos, cabe ao Tribunal de Contas, sim. Eu acho muito estranho um gestor se esquivar de ser fiscalizado. No nosso entendimento, nós não podemos quebrar o termômetro para passar a febre. É melhor que se aplique o remédio, porque aí a febre, com certeza, irá desaparecer. Como surgiu o assunto Prefeitura Municipal de Terezinha? Além dessa discussão geral, a pedido da PPM, tem uma denúncia do sindicato dos servidores municipais, do Sindicério. Na denúncia, eles argumentam que o prefeito fez uma operação de crédito, antecipou os recursos de dezembro, dezembro para setembro, pagando 18 milhões de juros e, segundo o sindicato, seria feito para aplicar o dinheiro incorretamente e na época da eleição. Isso foi debatido ontem. Nós não entramos no mérito dessa questão, ouvimos o sindicato, ouvimos a representante da Prefeitura, a doutora Georgia Nunes, procuradora do município, e cada conselheiro vai fazer seu juiz de valor. Quando o relator, o doutor Alisson, levar o processo da Prefeitura de Terezinha, nós iremos julgar. O prefeito disse até que não é que queira evitar de ser julgado ou avaliado, ele disse que é porque o assunto é com o TCU e o TCE estaria até, usando as palavras dele, estaria perdendo tempo nessa apreciação. É uma questão de competência, afirmou o prefeito. Isso já está virando moda aqui no Piauí. No caso da GESPISA também, argumentaram que não cabia ao TCE. Nós fomos ao Supremo, estamos a aguardar o julgamento. Agora a Prefeitura e Terezinha, daqui a pouco ninguém vai querer ser julgado. E qual é o papel, qual é a missão constitucional do Tribunal de Contas? Se não julgar contas, se não examinar se os recursos estão sendo aplicados conforme a lei. Você acha então que os gestores estão incomodados com a atuação do TCE? Olha, nem todos, mas alguns sim, porque está na Constituição, é papel do Tribunal fazer os julgamentos, fazer a discussão sobre esses temas e nós estamos cumprindo o nosso papel. É melhor que o gestor argumente dentro do processo, de que dizer que o processo não deveria existir. Bom, muitos gestores estão incomodados também com a demora no julgamento, a demora para apreciação. De fato, há essa dificuldade de se chegar a uma decisão em relação aos recursos? Todo assunto complexo, ele demanda tempo. E o Tribunal, ele é composto de várias pessoas que têm várias opiniões e têm a discussão, têm os prazos, até mesmo para os gestores apresentarem as suas justificativas, a sua argumentação contraditória. Então, em todo julgamento, o julgamento do Tribunal de Contas são os mais céleres do país. Isso pode ser mais céleres do que os tribunais de justiça e os outros tribunais. E se essa questão for judicializada para outras instâncias? Bem, aí nós teremos que aguardar muito mais. Sempre chegaremos a um denominador comum. Se for só na alçada do Tribunal de Contas do Estado, nós, dentro de um mês, chegaramos a um bom termo em relação a isso. Em setembro, será julgado ainda em setembro? O senhor acredita? Eu creio que sim. A procuradora-geral do município, Jorge Anunes, disse que é só uma questão de avaliar o acordo do Tribunal de Contas da União, que diz que a competência de avaliação, nesse caso, é do TCU. O senhor entende que é tão simples assim? É simples assim? Bem, não é simples, mas nós chegaremos, sim, ao entendimento. Nós temos, de um lado e de outro, interesse em que isto seja resolvido em benefício da educação, do Estado. Por ora, já está resolvido que os recursos têm que ser aplicados todos em educação. Falta que se diga de que forma deve ser realmente na educação, mas como se aplicar todos os recursos. Eu sei que, de uma forma ou de outra, todos os gestores estão ansiosos, e nós também estamos, mas nós iremos cumprir a nossa função. Bom, para finalizar, uma pergunta, presidente. Lhe surpreendeu a postura do prefeito Firmino Filho? A declaração? Não, não. O prefeito, ele está enfrentando, está enfrentando muitos problemas na prefeitura, falta de recursos, crise na economia do país, crise na política. Aqui e acolá todos reagem de uma forma mais forte. Nós temos pelo prefeito uma grande amizade, e isto aí não pode ser um pano de fundo para uma guerrinha. Mas cria dificuldade na relação institucional, presidente? Momentaneamente, mas nós, os homens públicos, estamos nos nossos postos para fazer acontecer em benefício da sociedade. E isso daí é o que nós iremos fazer. Está certo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Olavo Rebelo. Conselheiro Olavo Rebelo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu poderia usar mais um minuto. Em relação a candidaturas, eu ouvi aqui, como eu sempre faço, ouço o programa na Cidade Verde, há uma especulação em que eu seria candidato a cargo eletivo nas próximas eleições. Eu só queria pedir aqui um minuto para dizer a vocês que não existe essa possibilidade. Eu sou presidente do Tribunal de Contas até o final do próximo ano. Estou cumprindo da minha missão constitucional. Quero terminar meu mandato e não estou discutindo esta possibilidade. Mas terminando o mandato e terminando a sua aposentadoria, digamos assim, o senhor pensa em voltar para a política partidária? Atividade que o senhor já exerceu durante muito tempo, presidente. Hoje eu sou proibido até de ser filiado. Claro, hoje sim, mas depois que sair do tribunal. Depois eu posso ser até aviador, posso ser motorista. Mas o senhor pensa na política depois? Eu estou dizendo que posso fazer qualquer coisa. Agora, abreviar o mandato. Seja política. Agora, abreviar o mandato para disputar a eleição em 2018, o senhor descarta? Não, não estou tratando disso. Eu estou cuidando do Tribunal de Contas com a ajuda dos meus colegas, conselheiros e dos servidores. Está certo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Alvaro Rebelo. Não admitiu que pode ser aviador, mas disse que fica tudo liberado uma vez. Mas o senhor já riscovou os ousados. Não, mas a minha meta aqui é o Tribunal de Contas. Muito bem. Muito obrigado, presidente do Tribunal de Contas, Olavo Rebelo. Comentava-se que ele poderia ser candidato até ao Senado e de uma chapa de oposição. Eu não tenho voto hoje nem talvez para ser vereador. Já estão querendo me... Senador é sempre um Zé Parrela, um Colo de Melo, um Jucar. Tem muito prestígio nesse país. Muito obrigado, presidente Olavo Rebelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado.